Ação de Yansan se fez o sol pro raio vir Voou, voou, coisas de magia no ar chegou Olha, olha por nós e nunca para de olhar É bem ela, olha ela lá, lá vem ela olhar de olhar Pra espiar nesse mundo, vou viver do que couper E respirar com os oriundos da selva de pé Sou mulher e dou o chão, nas quebradas da nação Eu que voto pra andar, esse trem que vem doar O planeta é uma cópia da barriga da mulher É a fé, fé, é a fé, fé, é a fé, fé, é a fé, fé O universo é uma cópia da barriga da mulher Heróia, 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 heróia Ação de Yansan se fez o sol pro raio vir Voou, voou, coisas de magia no ar chegou Ó, 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 ó Ó, ó, ó Olha, olha por nós e nunca para de olhar É bem ela, ó, óia, lá 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 vem ela, ó, olhar de olhar Pra espiar nesse mundo, vou viver do que couper E respirar com os oriundos da selva de pé Sou mulher e dou o chão Nas quebradas da nação Eu que boto pra andar Esse trem que vem do ar O planeta é uma cópia da barriga da mulher O universo é uma cópia da barriga da mulher Heróia, heróia, heróia O baciré, o baciré Salerojá, salerojá O baciré, o baciré O baciré salerojá Heróia, 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 heróia O baciré Heróia Teo, Fefe!